Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo, gente. Pelo amor de Deus. Onde é que eu olho? Nós nos conhecemos através de uma amiga minha, quando estávamos indo pro carnaval. A gente se conheceu em uma festa, a partir de uns amigos. Eu tinha um aplicativo de relacionamento, e daí essa pessoa me encontrou lá. Um mês após, acabamos ficando. Então, essa pessoa foi lá no meu Instagram, curtiu algumas fotos minhas, e aí a gente começou a conversar. No dia seguinte, a gente marcou de se ver, a gente foi no cinema, assisti o filme da Lady Gaga. Em dezembro de 2014, decidimos morar juntos. De lá pra cá, a gente vem compartilhando de muito amor. Aí eu pedi essa pessoa em casamento, porque daí a coisa foi eu também. Eu acho que quando você gosta de alguém, você já sabe, você não precisa de anos pra você saber se você quer ficar do lado dela. Erva e uma calça branca, e um tênis claro também. Camiseta verde musk. Tava com uma blusa marrom, e com uma blusa de moletão preta amarrada. Tava de calça preta? Ah, tava de calça preta. Volta. Tava de calça preta. Todos. Todos inteiros. Toda vez que eu olho pra ele. Todos os momentos. Desde a hora que a gente acorda, até a hora de dormir. É o dia todo. Nós temos um relacionamento muito leve, muito gostoso. É muito bom estar junto. Mesmo quando dá vontade de matar essa pessoa, eu tô rindo. Eu não consigo, eu fico brava, daqui a dois minutos eu tô rindo de novo. Outono. Pra mim as pessoas seriam primavera. Verão. Porque não é nem frio, nem quente, porque eu gosto muito, é minha estação preferida. É, porque ela é uma pessoa quente e intensa. Me faz muito feliz. É, eu acho que é a parceria. A gente é muito parceiro. Nós somos pessoas muito estressadas, então o temperamento é tipo muito 8 ou 80. O companheirismo. A gente vem com o banheiro um do outro. Todos os momentos, a gente é muito parceiro. A parceria nos define. Com várias diferenças, mas um sempre tenta agradar o outro, da melhor forma. É difícil de definir o amor, ele não tem explicação. Ele nasce a hora que a gente menos espera e é isso. É o não se imaginar sem a pessoa na sua vida. Então, tipo, quando você tá sem, é como se faltasse uma parte sua. O amor pra mim é você querer estar junto com a pessoa todos os dias da sua vida. Sempre. É, o amor é a diversidade. O amor, ele não escolhe pessoas, ele não escolhe nada. Ele é livre. Oi? 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 Tchau, tchau.